Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compre nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Tô aqui na mesa do imperador Acabamos de fazer um treininho bacana aqui Final de ano e nós queremos saber de você Você, meu amigo, você, minha amiga corredora Que assistiu nossos vídeos ao longo do ano Nós queremos você no quilometragem Qual o vídeo que você mais gostou Das nossas coberturas, das dicas De tudo que nós falamos ao longo do ano É você no quilometragem Agora é você quem manda Quer aparecer no nosso vídeo de retrospectiva aqui no canal? É muito simples Grava um vídeo com o celular deitado Coisa rápida Se apresente, fala de onde você é E fala qual é o vídeo que você gostou Você vai aparecer aqui no final E aí fazer parte do nosso grande vídeo de retrospectiva Qual é a cobertura que você mais gostou? Fala com a gente Manda o vídeo pra gente no YouTube de forma não listada Sobe lá o vídeo E manda o link do vídeo pro e-mail Progkilometragem.com Até a próxima sexta-feira, dia 21 Nós vamos pegar os vídeos E vamos colocar, fazer um apanhado Pra o vídeo entrar na segunda-feira, dia 31 Beleza? Então, manda logo É você no quilometragem Você que assistiu nossos vídeos ao longo do ano É a hora de você aparecer no nosso vídeo Beleza? Então, nós queremos a sua participação Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Pra todo mundo poder aparecer Faz aquela bagunça Queremos logo o seu vídeo, hein? Valeu!